Estilo Band News FM, com Paula Martins e Débora Alfano. Quem disse que as modelos são apenas jovens de 20 anos, as mulheres com mais de 50 anos, tem sido influência também no mercado de moda, né Paula Martins? Impressionante, Débora. A gente tem visto capas de revistas com mulheres de 50 anos ou mais, que a gente chama, né? O mercado, ele entendeu que essa é uma faixa de consumidoras que está crescendo cada vez mais. A gente vive muito mais, Débora. A gente consome muito mais porque a gente está nativa muito mais. Antigamente, quando a gente falava que uma mulher estava em torno dos seus 60 anos, era como se fosse a terceira parte da vida. E agora não é mais, porque a gente consome até o dia que a gente não está mais aqui. E essas mulheres são mulheres que estão ativas, são mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão vivendo plenamente. Às vezes até mais plenas do que viviam quando eram mais jovens. E o mercado, ele viu isso e viu a importância de trazer essas mulheres para um lugar de protagonismo. Então, é uma tendência fortíssima. Nós vamos cada vez mais ver mulheres belíssimas com mais de 50 anos em capas de revista, em desfiles e tudo mais, Débora. Paula, a gente volta a conversar amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Até terça. Beijinhos. Tchau. 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 Obrigado.